Messias, 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 por um lugar ou igualitê Viru na mui, por um lugar ou igualitê E vira, 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 runga Messias, 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 por um lugar ou igualitê Viru na mui, por um lugar ou igualitê E vira, 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 runga Messias, 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 por um lugar ou igualitê Viru na mui, por um lugar ou igualitê E vira, 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 vira Messias, 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 por um lugar ou igualitê Viru na mui, por um lugar ou igualitê E vira, 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 vira E me abram e me abram e me abram e me abram Esse homem, esse homem, esse homem E me abram 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 Música 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 Música